Olá, bem-vindos à unidade de plantas do IGC. Eu sou a Paula Duque, que lidera um dos três grupos de investigação no nosso Instituto que estuda plantas. O estudo das plantas foi sempre historicamente importantíssimo para o avanço da ciência fundamental. Basta lembrar que as células foram descobertas em plantas, as leis da hereditariedade também, os primeiros vírus foram descobertos. E hoje em dia torna-se ainda mais crucial estudar sistemas vegetais, uma vez que a base da alimentação no mundo são as plantas, sem plantas a humanidade nem os outros animais ninguém come. E há uma explosão demográfica que temos vindo assistir no século XX e que vai continuar no século XXI. Há mais bocas para alimentar e não é por acaso que é exatamente nas zonas do mundo com condições ambientais mais adversas, maior calor, menos água, que há mais fome no mundo. E, portanto, um dos objetivos fundamentais da investigação de plantas que se faz aqui é tentar perceber quais são os mecanismos moleculares que as plantas utilizam para conseguir resistir ou tolerar melhor as condições ambientais adversas com o objetivo último de salvar vidas. E não podemos esquecer que a fome, infelizmente, mata muito mais pessoas do que qualquer outra doença. O que é que usamos como organismo modelo? Esta plantinha, que é uma simples erva daninha, chamada Arabidopsis taliana, que, por ser pequena, crescer depressa, tem um ciclo de vida muito curto, produzir muitas sementes, ser monóica, tem os dois sexos na mesma planta, permitindo propagar mutantes e por aí fora, é a nossa plantinha de eleição, o organismo modelo usado por nós e pela maioria dos biólogos moleculares que estudam plantas no mundo. E pronto, agora vou ter que sair, porque o meu colega Xandra tem trabalho para fazer aqui nesta Câmara de Descrescimento. Espero que continuem a gostar da visita. A lese da Câmara de Descrescimento. Obrigado.